Filtros de café usados podem ser reaproveitados e rende lindos trabalhos artesanais. Vamos ver neste tutorial um passo a passo de uma textura imitando couro feita com esses filtros de café. É um trabalho que você pode fazer em vasos de cerâmica ou em vasos de cimento. Eu sou Maria Amélia Mendes. Seja bem vinda a mais um vídeo do canal. Resolvi reformar este vaso de cerâmica. Passei emulsão asfáltica no interior do vaso para impermeabilizá-lo. Reparei os filtros de café retirando as bordas. E com um pincel retirei todo o excesso de pó de café que ficou no aquaturno e no filtro de café. Este pó de café também pode ser reaproveitado para as plantas. É um ótimo fertilizante. Se você quer saber como fazer fertilizante para as plantas, clique no cartão aí acima. Pintei o vaso com tinta acrílica branca e a mesma tinta utilizada para pintar parede. Mas marque aí sua presença. Deixe seu like neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. Alguns filtros de café eu lavei para deixá-los com um tom mais claro. Cortei em pedaços menores e passei cola branca PVA para colar os pedaços de filtro de café no vaso. Coloquei um plástico e, com um tecido, fui passando para tirar todas as bolhas. Procurei intercalar um filtro mais claro com um escuro. Dobro, marco o lugar onde deverá ser cortado. Corto com a tesoura. Faço a cola. Faço a cola. Você pode passar a cola diretamente no filtro ou no vaso. Procurando sempre sobrepor uma estreita camada da borda sobre a outra. Retire todas as bolhas e deixe bem liso. Assim vai montando como se fosse um quebra-cabeça. Cortei em pedaços. Faço a cola. Faço a cola. Você pode deixar sobrar as bordas na parte inferior e retirar depois do final. Sobrepõe apenas 1,5 cm sobre o outro filtro. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 É só passar a lixa na quina e puxando os pedacinhos de papel que fica com o acabamento perfeito. Faço outra camada de cola branca sobre o filtro de café. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. ande ative o sininho. com tinta para artesanato perfeiado a cor preta para imitar a costura é como se eu emendasse os pedaços de filtro de café com uma costura primeiro fiz os pontinhos usei um palito de madeira fazendo os pontinhos um ao lado do outro procure sempre imaginar onde irá passar a costura é como se você estivesse costurando os pedaços só que não é com vinha e agulha e sim com tinta pintei a borda e o fundo com a tinta marrom pintei com pano úmido para retirar o excesso de tinta com o palito de dente eu fiz os risquinhos emendando aqueles pontinhos pretos que eu fiz e então finalizando a parte da costura veja que perfeito pinto realmente parece uma costura é como se fossem pedaços de couro costurados à mão terminado o trabalho finalizei com a resina acrílica você pode usar resina à base de água ou a base de solvente neste caso aí eu passei a resina à base de solvente no vaso só é necessário o cuidado para não passar a resina por cima da emulsão asfáltica para não manchar o vaso como uma colcha de retalhos assim é a vida todo dia vivido é um pedacinho de nós cada fato novo somado às experiências boas ou ruins constrói a nossa história cabe a nós selecionar qual retalho usar colorido, alegre, velho, manchado o que realmente importa escolhas determinarão resultado a beleza da colcha está nas mãos do artesão a história está sendo construída dia após dia pedacinho por pedacinho para obter bons resultados será necessário priorizar qualidade escolher com sabedoria explorar com criatividade evidenciar cada detalhe renovar as cores permutar tonalidades alterar formatos modificar transformar um simples retalho numa obra de arte eis o desafio capriche nas emendas usilinha da fé ela dará o destaque necessário para encher de alegria o seu viver veja que lindo ficou o vaso se você gostou compartilhe este vídeo nas redes sociais e ajude a divulgar este trabalho assista também meu último vídeo veja outros vídeos veja outros vídeos do canal compartilhe este vídeo nas redes sociais muito obrigada por assistir até o final tchau 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 tchau